Mês de junho chegou e eu confesso que é um dos meses que eu mais gosto, por quê? Por quê, galera? Porque é mês de festa junina, né? Então, tem muita coisa legal, muita festa bacana, muito show legal e principalmente muita comida, né? Então, como eu tô aqui na cozinha aqui de casa, o que vocês acham que vai rolar? Jô na cozinha, né? Claro, especial de festa junina, então vem! Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Jonathan. Bom, como eu falei pra vocês, hoje a receita junina, e a primeira receita dessa série junina do Jô na Cozinha aqui vai ser uma receita de canjiga cremosa, muito gostosa, dá mais nos dias de hoje que tá frio, frio pra caramba e tal. Geralmente junho é meio assim mesmo, então a gente tem que comer alguma coisinha quente, então vou mostrar tudo pra vocês. Já peço pra você deixar muito like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho pra sempre ser notificado, tá? Lembrando que aqui rolam vídeos às terças e sextas-feiras, às 18 horas, tá bom? Agora chega de papo e roda a vinheta! Bom, galera, fazer canjica é super fácil, tá? Vou mostrar aqui os ingredientes pra vocês. Aqui tem um pacotinho de canjica, tá? Ele tá de molho na água aqui de um dia pro outro, tá? Já faz umas 24 horas que ela tá de molho. Aqui eu tenho leite, leite integral comum mesmo, tenho leite condensado, tenho creme de leite, tenho essas paçocas aqui, gente, paçoca rolha, que é muito boa, mas é bem mais fácil do que você pegar e triturar amendoim pra fazer, né? Então eu vou colocar paçoca também. Tem um ingrediente aqui que eu tô esquecendo, Mas ele tá aqui, ó. Aqui! Leite de coco, galera. Leite de coco faz uma diferença que vocês não têm noção. Isso aqui deixa uma delícia. E também tem o coco rolado, que é outra coisa que eu já tava esquecendo. Mas fica muito gostoso, galera. Ó, vocês vão ver que vai ficar uma delícia. Vocês gostam de canjica? Já quero que vocês comentem aqui qual que é a próxima receita que vocês querem ver aqui no Jô na Cozinha de Festa Junina, tá bom? Então vamos pro preparo. Bom, galera, primeiro passo, a gente vai colocar aqui uma peneirinha, né? E vamos escorrer a água dessa canjita aqui, ó. Tô com as mãos limpas, obviamente. Deixa escorrer bem. E agora a gente vai cozinhar ela na pressão. Aí, galera, pra cozinhar ela, eu já coloquei a água aqui na panela de pressão, tá? Dá uma quantidade até generosa de água. Coloquei a canjica aqui nessa leiteira pra ficar mais fácil de colocar aqui e gravar pra vocês. Ó, vamos colocar ela aqui. E vamos deixar ela cozinhar mais ou menos uns 30 minutos. E vamos molhando. Até ela chegar num ponto ficar macia, ficar bem gostosinha. Alguns momentos depois... Pronto, galera, já passaram aí uns 25 minutos. Vamos ver como é que tá a nossa canjica. Bonita tá, né? Deixa eu experimentar. Tá bem macia já. Só que não tem gosto de nada, né? Vou escorrer ela aqui de novo. Pronto, galera. Agora deixa ela escorrer aqui. E a gente já vai colocar ela numa panela. Que agora não precisa ser panela de pressão, tá? Pode ser uma panela comum mesmo. Pronto, galera. Agora vamos pra essa etapa aqui na panela. Opa. Depois que escorreu a canjica, a gente vai colocar ela aqui, ó. Rendeu, hein? Pacotinho rente pra caramba. Vou até mandar a canjica pro povo. Vamos colocar aqui o leite condensado. O leite condensado, galera, depois a gente vai provar pra ver como é que tá o doce, tá? Então muito provavelmente não vai precisar de açúcar, tá? Mas aí você vai provando. Se você for muito fã de açúcar, você põe. Você põe mais leite condensado e fica a seu critério, tá bom? Vou pôr também o creme de leite. E vou colocar aqui também um pouco de leite. Vou usar uma colher de pau. Que colher de pau não arranha panela antiaderente, tá? Teve gente que falou, ah, John, não usa colher de pau não. Porque a colher de pau não arranha panela, galera. Olha, olha, tá havendo nada aqui. Vou vir agora com o leite de coco e olha que legal. Tem um abridor que é tipo uma lembrancinha, né? Tipo a tampa de garrafa lá de Vila Velha. Ó, tá vendo? Ele tem um esqueminha aqui pra abrir, é só puxar. Aí, ó. Abri aqui o leite de coco. Eu vou colocar aqui também que ele vai dar uma... Uma saborizada muito boa aqui na canjica, né? Beleza, galera. Agora a gente deixa ele cozinhar aqui mais um pouquinho. Dá uma leve engrossada. Depois a gente volta aqui colocando a paçoca e também o coco ralado. Agora, galera, já deu uma reduzida boa aqui. Eu vou colocar o coco ralado. Que ele vai mudar a textura aqui. Vai deixar a textura muito boa. Ó, tá vendo como é que ele fica mais cremoso? E agora o que que eu vou fazer? Eu separei uma paçoca ali que eu vou decorar depois, ó. Depois de pronto. Mas eu vou amassar essas paçoquinhas aqui, ó. Pra ela ficar tipo um farelinho mesmo, sabe? Pra gente misturar aqui junto. Beleza, feito isso, eu vou começar a jogar aqui, ó. Um pouquinho. Jogo um pouquinho. Espero. Mexo. Hum, gente, isso aqui é... Isso aqui é bom demais, você é louco. Aqui mais um pouquinho o restinho. E vamos mexer novamente. Vamos deixar dar mais uma engrossada. Depois é só servir, galera. Pronto, galera, já tá pronta aqui a nossa canjica. Ela fica mais marronzinha assim por causa da quantidade que eu pus de paçoca. Pus bastante. Agora vamos ver se ficou bom, né? Eu creio que deve ter ficado. E óbvio que eu vou provar minha canjica no melhor lugar possível, que é no sofá, assistindo o filminho. Ó, galera, ficou uma delícia, ó. Olha como é que tá bonita. Bem marronzinha, tá vendo? Bem gostosa. Agora vamos ver se ficou bom de verdade, né? Vamos provar. Pegar aqui um pedacinho de paçoca. Hum, muito bom. Não tem erro, né? Na verdade. Nossa, fica muito bom, galera. Ó, eu prefiro canjica do que arroz doce. É, basicamente a mesma receita, né? A gente não cozinha o arroz separado, né? No arroz doce, mas canjica é bem melhor que arroz doce. Minha opinião. Bom, então a receita foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa muito like. Não esquece de comentar aqui qual que é a próxima receita que você quer ver de festa junina, tá? Receitas de festa junina. Pelo menos esse mês de junho a gente vai fazer só receitas assim. Comenta aqui. Se o seu comentário tiver muita curtida ou se tiver muito do mesmo comentário. Tipo, ah, eu quero receita tal. Aí tem vários lá, eu vou fazer a receita, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.